Eu poderia ficar aqui a vida toda. Eu também, meu amor. Acho que em breve conseguiremos sair de Água Azul e ficaremos juntos. Desta vez é pra sempre. Eu já tenho um comprador pra minha casa. É sério? Tão rápido? É. E ainda por cima, eu vou vender a casa por um preço muito bom. Na verdade, eu vou conseguir que me paguem um pouco mais do que ela vale. Isso é muito bom. E quem vai comprar a casa? O José Luiz. Ele vai comprar. O José Luiz? Não, Monserrat, eu não concordo. Olha, deixa eu te explicar. É que ele escutou quando eu estava falando isso pra minha tia Carlota. E por causa disso, eu tive que inventar que eu tinha umas dívidas pra pagar. Que eu queria investir no negócio. E aí ele quis me dar o dinheiro, mas eu com certeza não aceitei. Eu disse que eu preferia vender a minha casa. Ele também se ofereceu pra comprar. Mas eu não pude recusar. E quer saber? Eu não me arrependo. Porque de certa maneira é uma compensação. Porque ele tirou de mim a possibilidade de estar ao seu lado naquele hospital. De cuidar de você. De estar com você quando abrisse os olhos. Eu queria ter sido a primeira pessoa que você viu. E o José Luiz. Ele sabia e me roubou tudo isso.